Veja, lá em Gênesis capítulo 2, nós temos o homem criado, e é dito que havia duas árvores principais no jardim. Pense comigo essa primeira proposição. Uma dessas árvores era a árvore do conhecimento do bem e do mal. No âmbito da revelação, a árvore do conhecimento implica o momento em que o homem criado chegaria, na sua experiência, a ter as faculdades do seu entendimento, da sua cognição, abertos para o conhecimento. Por isso que é a árvore da ciência, do bem e do mal. Então, nesse sentido, até esse primeiro ponto, podemos afirmar que fatalmente o homem chegaria a ter as suas faculdades abertas para o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, da luz e das trevas. Até porque, pela própria natureza da criação do homem, Deus criou o homem para ser um ser inteligente. Deus não cria o homem para ser um ser, como as demais criaturas que Ele criou, infra-humanas, sem discernimento, sem entendimento. Então, entenda que a árvore do conhecimento é o momento de transição do homem, do estágio de inconsciência para o estágio da consciência de si mesmo, da consciência do mundo, da consciência de Deus. Essa é a primeira proposição. Surge agora uma segunda proposição. Alguém pode perguntar, pastor, mas se era desejo de Deus que o homem chegasse a esse discernimento, por que, então, é dito, que o homem não deveria comer do fruto dessa árvore, porque comendo ele morreria? Gera aqui uma segunda proposição. Veja que o comer da árvore do conhecimento, Esse verbo comer, lá do hebraico, Hakar, significa viver por meio de. Seria mais ou menos como se Deus dissesse, ora, quando o homem atingisse o auge da sua cognição, para discernir o bem ou o mal, se ele passasse a viver por meio do conhecimento, se ele fizer do seu conhecimento, o seu braço forte, a sua fortaleza, fazer do seu entendimento, da sua capacidade de discernimento, o seu próprio caminho sem Deus, isso levaria o homem à morte. É o que está lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz que o amor edifica, mas o conhecimento em só berbece. Ou seja, se o homem fizesse do conhecimento um meio, para por meio do conhecimento, viver independente de Deus, isso causaria a morte. Por isso é que a serpente, preste atenção, lá naquele diálogo com a mulher, ela diz assim, olha, você deve comer desse fruto, porque comendo, fazendo do conhecimento, a sua força, o seu caminho, a sua independência, ele diz, você será como Deus. Então veja que nós temos aqui dois pontos, o primeiro é, comendo, ou melhor, aquela árvore implica o estágio de conhecimento, mas agora, comendo do fruto, vivendo por meio do conhecimento, diz a serpente, serás como Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é, será que a serpente mentiu? O que a serpente queria dizer, serás como Deus? Veja que, quando, tão logo, de acordo com o registro de Gênesis, o homem e a mulher comem daquele fruto, o próprio Deus declara no capítulo 3, salvo engano, versículo 21, o homem se tornou como um de nós. A serpente diz, serás como Deus. Deus agora diz, o homem se tornou como um de nós. Qual a relação, do que diz a serpente, com o que Deus está dizendo? Quando Deus diz, o homem se tornou como um de nós, e ele continua dizendo, vírgula, conhecedor, do bem e do mal. Ora, se você parar para pensar, você fala assim, poxa, então, Deus, isso é uma coisa negativa, não pode ser positivo. Então, será que Deus estaria dizendo, que o homem não deveria, ter o conhecimento do bem e do mal? Mas veja, o que Deus diz é, o homem se tornou como um de nós. Ou seja, Deus, ele vive por si mesmo. Deus é. É aquilo que Jesus fala em João capítulo 6, não é? Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu igualmente vivo pelo Pai. Tratando-se de Deus, ele diz, o Pai vive, o Pai é. O Pai não é dependente de absolutamente nada e de ninguém, porque ele é a própria vida absoluta. Quando Deus diz lá em Gênesis, o homem se tornou como um de nós, ele quis dizer, o homem, porque conheceu, porque teve as suas faculdades abertas para o conhecimento, o homem agora se colocou na sua existência, para viver por si mesmo, como Deus vive por si, porque Deus é. A diferença é que Deus vive por si, porque Ele é. E o homem não pode viver por si, porque o homem não é. Só que o homem se tornou como Deus. O homem se fez como Deus. O homem, iludido por causa do seu conhecimento, ele agora se colocou em paridade com o divino. Ou seja, Deus é absoluto. E porque Ele é, então somente Deus pode definir de fato, o que é o bem e o que é o mal. Quando o homem come da árvore do conhecimento, isto é, quando faz do conhecimento, o instrumento por meio do qual ele vive, o alimento por meio do qual ele vive, agora o homem, preste atenção, sem Deus, ignorando Deus, ele próprio se faz o árbitro, para definir o que é o bem e o que é o mal. Uma coisa é você ter a sua faculdade aberta para o discernimento. Outra coisa é quem é que define exatamente o que é o bem e o que é o mal. Olhe para a sociedade que nós vivemos. Olhe para as instituições de uma nação. Olhe para os homens de uma maneira geral. Olhe para a sua própria experiência. Quantas vezes nós cometemos grandes erros na nossa trajetória de vida, na nossa existência, e chamamos aquilo de bem. E muitas coisas que são bem, nós deixamos de fazer e justificamos como sendo más. Ou seja, quando o homem, ele ignora a luz de Deus no seu espírito humano, iluminando o seu entendimento, para que o homem tenha de fato o discernimento do bem e do mal, conforme Deus, quando o homem ignora essa luz divina, ele vive obscurecido no seu entendimento. Só que o homem tem inteligência. O homem tem as faculdades abertas para o conhecimento. Só que é um conhecimento e é uma inteligência que, assim como a lamparina que tem uma parte de baixo, onde tem um azeite, que vai produzir a luz aqui na parte de cima, o homem deveria ou deve ter as suas faculdades, inteligência, consciência, coração, iluminadas ou iluminados pelo logos divino, que é a suprema razão.